Olá meus queridos e queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e aqui estamos com um vídeo sobre troféus e conquistas mais demorados da história dos juegos. Tem troféu que é difícil, tem troféu que é quase impossível de se pegar, alguns já são impossíveis, tem troféus que são bugados, mas tem aqueles troféuzinhos que todo mundo ama, ou não né, que você demora uma centena de horas pra conseguir pegar. Tem troféus em jogos que são mega ultra demorados e passa do limite do bom senso em muitos casos. O cara acha que é divertido você ficar 300 horas no jogo fazendo a mesma coisa, tem gente que acha isso, acha que vai ser legal os caras pegarem troféus disso e tais com os troféus que são desgracentos. Hoje vamos falar disso aqui então, dos troféus mais longos de se pegar aí dos juegos, fica quase velhinho tentando patinar a porcaria do jogo e não consegue mano. Então deixa o nosso vídeo, seu like e se inscreve no canal, minhas redes sociais, facebook e twitter e instagram estão na descrição e chega mais comigo meus amigos. Vamos começar com um tranquilo, tranquilo entre aspas né, temos aqui Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid é um jogo que ele tem uma platina semilonga pra pegar, mas ela parece muito mais longa por causa da forma que você tem que pegar. Porque basicamente é pra você pegar umas medalhas que tem dentro do jogo tá, só que essas medalhas algumas meio que se opõem a outras. Então, por exemplo, na primeira gameplay ali, se você pegar uma medalha, tem uma outra medalha que tu não pode pegar, porque você já pegou aquela primeira, entendeu? Então, no total, pra você pegar todas as medalhas e conseguir um dos troféus do jogo, você precisa zerar o jogo apenas oito vezes. Tranquilinho né, oito vezes jogando o mesmo jogo. Se você é muito fã, talvez você nem sinta. Mas é cansativo cara, por mais, sei lá mano, por mais que você seja muito fã do jogo, eu ficaria muito cansado zerar oito vezes em seguida um jogo pra pegar logo a platina. Porque a platina tu quer pegar logo, tá ligado? Você não quer ficar falando, daqui um, dois meses eu jogo mais uma, daqui três meses. Não, e aí você tem que zerar oito vezes um jogo. Fora as outras conquistas né, é estimativa em mais ou menos que a maioria dos jogadores conseguem platinar este Metal Gear com mais ou menos 90 horas pra cima aí, dependendo de gameplay. Que é um tempo muito elevado mano, repetindo o processo. Então, é chata, é longa e é entediante de se pegar. É uma platina meio suadinha mesmo e tristonha. E temos Dead Rising. Dead Rising é um jogo muito pomposo, muito zumbizinho, muita armazinha peculiar no jogo pra você fazer a festa. E esse jogo tem umas conquistas que são meio troll, na real. Mas a principal delas é uma que você tem que sobreviver durante sete dias no período do jogo. Vale lembrar que este jogo, ele leva mais ou menos 50 horas, 60 horas ali pra você fazer a sua platina. Que não é um tempo gigantemente longo, mas o processo também é meio tedioso. Demora bastante né, mais do que o comum. Principalmente por causa dessa conquista, porque o jogo meio que te obriga você jogar 14 horas direto. Tá, porque existe essa platina né, que é o set de dias de sobrevivência. Que você tem que jogar na dificuldade mais difícil que o personagem vai perdendo vida com o tempo. Então mais ou menos se você não tiver nada pra curar, em 20 minutos o personagem, ele morre. Você tem que sobreviver durante sete dias do jogo, que são 14 horas. E nesse modo mais difícil, você simplesmente não pode salvar o jogo. Ou seja, meu amigo, você tem que ou jogar as 14 horas direto, ou você pausar, dar um break. Mas se por algum acaso, principalmente se você mora no Brasil né, acontece muito o que? Faltar luzinha. Pode faltar uma luzinha aí, e aí o que acontece? Já era meu amigo, você vai ter que fazer tudinho de novo. Pois é, então o ideal é você jogar com bastante tempo, pra você conseguir jogar o máximo possível. Óbvio, dando umas pausas né, não é saudável você jogar 14 horas direto. Então você dá uns break né, pausa ali o jogo, mas muito cuidado. Se puder, tiver um no break, melhor, porque essa conquista realmente é complicada. É a mais difícil do jogo, e é a que deixa o jogo bem lentão ali pra você. Pra você estar muito mais lento do que o comum, justamente por causa dessas pausas que você precisa fazer. Então é uma conquista que demora um tempinho, meio troll também. Persona 5, o que eu posso falar de um jogo que eu levei mais ou menos 100 horas pra zerar. E que um jogo que pra você praticar, você tem que zerar pelo menos duas vezes. Quer dizer, uma vez e quase duas. Você não precisa terminar as duas vezes, se você for tudo, fizer tudo direitinho né. Mas, se você for ver, é um jogo que dura umas 100 horas, você vai levar o que? 120, 130, 140 horas talvez, pra poder praticar o jogo. É realmente bem entediante. Hoje eu tô falando do primeiro Persona 5, porque o Royal facilitou isso, e dá pra fazer isso numa gameplay só. Tem como praticar o jogo numa apenas, uma gameplay. Mas, no Persona 5 mais raizão, que foi a época que eu joguei, não, não tem como. Você tem que jogar o jogo duas vezes, que é extremamente demorado. É um jogo longo, é uma latina cansativa de mais de 150 horas aí, dependendo. E temos o querido jogo White Knight Chronicles. Esse jogo, ele não é tão popular assim, tá? Ele é um jogo de um RPG bem clássico. Ele era até pra ser um MMO na época, mas ele acabou não virando isso em um jogo single player. Dá pra você jogar single player, né? Os servidores foram fechados. E é um jogo bem massivão. É aquele RPG massivo, ele é bem pouco conhecido mesmo. Eu, por exemplo, eu só vi que ele me perder, eu nunca cheguei a jogar. Mas, né, eu vi uma conquistinha dele bem tranquila, tipo, Gold Medal. Que é, basicamente, você chegar no rank da Guild 12, né? Que é a honra máxima da Guild. O grande problema, que pra chegar nisso, você precisa de 22 milhões de pontos de guilda. Que é algo extremamente demorado. Sim, tipo, você tem que fazer muita, mas muita quest. E as quest vão ficando mais difíceis pra você conseguir ganhar esses pontos, tá ligado? E, né, esta conquista aí, você precisa fazer tanta quest, né? Tanta coisa pra poder conseguir pegar. Que a estimativa é de 400 a 500 horas de gameplay só pra pegar essa conquista, né? Fora as outras que também demoram, algumas outras. A estimativa é que leva mais ou menos pra platinar esse jogo. Umas 600, 650 horas, talvez. Depende muito do seu ritmo. É, 650 horas. Tentando platinar um jogo, tá ligado? É muito difícil você ver um jogo, uma pessoa jogar 650 horas um jogo. Ainda mais offline, geralmente online, tem muito mais gente jogando. Mas ainda assim é difícil. E ainda focando numa parada que vai repetindo quest, tá ligado? É, os que conseguiram isso realmente são verdadeiros guerreiros. E é algo extremamente difícil de se conseguir. E é muito tempo, né, mano? 500, 600 horas de jogo, velho. Olha que doideira. E nós temos aqui também nosso querido Monster Hunter World. Que já é um jogo grande por si só, né? Mas se você quiser fazer todas as conquistas, talvez você leve aí mais de 300 horas. Talvez mais. É com essa gente que tem muitas horas de Monster Hunter. E nada não platinou o jogo. Ou simplesmente porque não quis ir atrás. Mas que realmente é demorado. Tipo, não é algo que por mais que você jogue muito, venha naturalmente. Você tem que ir um pouquinho atrás disso por causa das coroas que você precisa pegar dos monstros, né? Tem as coroas gigantes e tem as coroas miniaturas. Que é basicamente baseado na sorte. Então você tem que ficar lutando com o mesmo monstro ali pra poder pegar a coroa pequena e a coroa grande. E aí, isso pode vir na sorte, pode vir no acaso. Você pode dar muito azar e esse tempo de 300 horas virar 400, 500 horas. Ou você pode dar sorte e esse tempo diminuir um pouco. Mas é um tempo muito grande pra platinar um jogo também. É um dos maiores jogos pra platinar aí atualmente. E esse tempo é realmente insano de se conseguir fazer, cara. E tem gente que ainda, né, espera mais tempo só que fora de jogo. Porque às vezes tem os eventos de Monster Hunter que você enfrenta três monstros iguais de uma vez, por exemplo. Aí é muito mais vontade você tentar pegar as coroas nesses eventos, né? Porque é mais rápido. Você vai ficar enfrentando vários monstros iguais logo de uma vez numa partida só. E você não precisa ficar começando, indo e começando toda hora. É, mas ainda assim é difícil pra chuchu, velho. Demora demais. E temos Gears of War 2. Como se não bastasse, além de você ter que zerar mais do que uma vez. Porque não começa na dificuldade maior, né? Você ainda tem que matar benditos 100 mil monstrinhos. Eu não sei qual foi a ideia do porquê quiseram colocar uma conquista dessa. Mas é, é uma conquista pra matar 100 mil bichinhos no jogo. É um farm insano que você tem que fazer. E isso é óbvio que demora um tempo cansativo, né? Foram as outras conquistas que você tem que fazer que ainda demoram bastante o tempo. Então, a média ali pra fazer todo o G do Gears of War 2 leva mais ou menos 250 horas. É, é um tempo bem cansativo e puxado. Ainda mais pelo processo, né? Como você tem que ficar matando os piquitititos, né? 100 mil bichinhos, o tempo parece que passa muito mais lento quando é grinde assim. E pra finalizar, nós temos Binds of Isaac Rebirth. Cara, Binds of Isaac já é um jogo difícil, né? Agora você imagina se tem que fazer tudo no jogo. Porque simplesmente tem um troféu que é fazer 100% do jogo. 100% mesmo. Você tem que pegar, tipo, todos os itens no jogo. E, tipo, é muito... O jogo tem bastante item, realmente, pra desbloquear. Isso requer que você zere o jogo muitas vezes. É previsto que você tem que zerar o jogo mais ou menos umas 50 vezes. Eu não falo você começar e falecer. E sim zerar o jogo. Porque ele é bem hardcore, tá ligado? E você ainda tem que ver todos os finais, né? Então, você vai zerar mais vezes. Você tem que fazer cada segredo. São mais 170 segredos. Tipo, é muita coisa que você tem que fazer pra poder chegar na platina do jogo, né? Meu muchacho, isso daí leva mais ou menos... Entre 150 a umas 250 horas pro cara conseguir fazer isso, né? Dependendo ainda se você não ficar morrendo muito, né? Se você morrer muito, vai aumentar esse tempo. E tem gente que fala que tem mais de 300 horas no jogo e ainda não platinou ele. Tudo bem que muitos às vezes nem estão buscando aquela conquista, mas... Ainda assim, você jogar 300 horas num jogo e não platinar ele, mesmo que... Meio que indiretamente, é estranho, sabe? Mas, é... Acontece. E esse jogo realmente é demorado. E, mas, quer dizer, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Abraços e fui!